Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Venho apresentar pra vocês aqui a minha loja no Shopee, galera. Eu montei aí, tem bastante coisa, itens de fliperama, de videogames, acessórios, Raspberry, fones de ouvido, tem bastante coisa. Link tá na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá sem compromisso, beleza? Segue a minha loja aí, eu tenho só 5 seguidores por enquanto. Aproveita que o mês de fevereiro tá com frete grátis, tá? Possivelmente depois eles vão mudar, mas aproveita. E é isso aí, galera. Qualquer novidade, pode deixar aqui uma pergunta aqui no chat, que assim que possível eu respondo, beleza? O link tá na descrição, dá uma olhada lá sem compromisso. E agora, bora pro vídeo. Valeu, galera! Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, Edu falando. E hoje, galera, trazer pra vocês aí uma coisa que eu descobri interessante, né? Eu não sei se vocês já sabem, que dá pra jogar com o volante G29 nos jogos antigos de PC, né? O que acontece? Resumir aqui rapidinho. Esses dias me deu uma vontade muito grande de jogar esse jogo aqui, no Toca Race Driver 3, né? Que eu jogava lá no Play 2, lá em meados de 2006, 2007. Só que no Play 2 até fiz uma live aí, tá deixando aqui pra vocês. Vou baixar um pouquinho o volume aqui, esse trailer aí é da hora. No Play 2 tem a mídia, tem um monte de... Tem a mídia que é antiga, né? Que eu tenho a mídia desde 2006, ele tava engasgando. E no Play 2 não dá pra jogar com o volante, né? Porque ele só pega no Play 3, Play 4, no PC. Eu falei, vou baixar ele na internet, né, cara? Não sabia que tinha saído pro PC, pesquisei. E, cara, tá muito da hora aí. Até tá remasterizado, né? Como se fosse pro Play 3. Então, pra quem quiser, vou tá deixando no primeiro comentário aí, pra você tá baixando, né? Esse jogo, mais vídeo de homem ouve. E junto tem uma atualização das pistas desse jogo. Porque aqui as pistas são raízes, né? No caso aqui, por exemplo, o Spa Franco Champ, lá no final, perto da linha que você passa, a linha de chegada, você faz aquela chicane ali à direita, né? Nesse aqui não, é à esquerda. Então, tem uma lista que os caras atualizaram as pistas. Eu ainda não joguei, atualizei. Vou deixar aí pra vocês, se vocês quiserem, vocês baixem também. E é isso, cara. Então, é muito louco esse jogo, galera. Só que... É da hora de jogar no volante, né? Mas se você quiser jogar no controle também, faz parte. Mas no volante, no G29, eu não tinha pesquisa aí na internet, não achei nada sobre isso. Então, você tem que baixar um programa, né, da Logitech. Vou tá deixando também no primeiro comentário aí pra vocês. Logo daqui a pouquinho, eu já mostro pra vocês, tá bom? Então, vamos só... Vou só mostrar aqui como é que ficou. Pra vocês verem como ficou legal, galera. Então, aqui, às vezes, ele pede pra... Pra você atualizar. Só que o meu, no caso, já tá atualizado. Então, eu não vou nem mexer. E ontem eu... Ontem eu tava jogando aqui, já dei uma atualizada. Vamos jogar isso aqui do Clio, que eu tava ontem testando. Pra vocês verem, galera. Depois eu vou tá trazendo aqui pro canal uma série, tá? Desse jogo, tá, galera? Jogando todos esses torneios aí. Achei legal pra caramba. E aqui tem até a embreagem. Você usa a embreagem também nos carros aqui, ó. Olha lá, ó, funcionando lá. Vamos embora, galera. Tá funcionando certinho. Força feedback, eu vou mostrar pra vocês como que eu deixei. E como é um jogo antigo, Você não precisa deixar em 900 graus o volante. Eu deixei em 360, tá? É um jogo mais antigo, então... Mas aí vocês vão fazendo o teste aí com vocês. Aí vocês que vão saber qual que vai ser o melhor pra vocês. Eu vou mostrar o programinha pra vocês daqui a pouquinho. Então, galera, sensacional. Não vejo a hora de trazer sério pro canal aqui desse jogo. Joguei muito em meados de... Quase que eu... Em 2006 aqui no Play 2. E, cara, tá lá a hora que tá, tipo, meio que remasterizado pra PC, né? Então, os gráficos do Play 2, ele é muito... Ele é muito... É... Inferior a isso, né? Tão legal pra caramba. E aí você troca as câmeras, né? Mas eu gosto mais dessa câmera aqui. É só duas voltas aqui, galera. Tô mostrando pra vocês. Aguenta aí, rapidinho. Vou tapassar esses caras aqui. E é um jogaço, galera. Nossa, um jogaço. Quem não conhece, ele é considerado aí o... Top 10... Jogos de corrida do Play 2. Você vê o nível dele. Ele é muito bom. Você começa no kart, nos campeonatos. Como se você fosse um cara amador. E tem um tiozão que vai te dando os passos pra você ser um profissional. E aí você vai terminar lá no Fórmula 1, cara. É um jogaço. Fora as corridas que essa Copa Renault, tem o DTM, tem aqueles carros mais os Falcon, né? Da Ford, os grandão. Tem corrida de caminhão, tem kart. Olha o replay aí pra vocês. Tem aquele Barra, né? Barra que é um Fusca no Rally. Tem Rally também, Mitsubishi, Subaru. Então é um jogo bem completo pra quem gosta de corrida, galera. Com certeza, você deve conhecer esse jogo. Com certeza, galera. Pra quem gosta, é um prato cheio. Então eu vou estar mostrando pra vocês agora... Como fazer a configuração lá no sisteminha da Logitech. Depois eu volto pra cá... Pra mostrar pra vocês a configuração do volante. É o que eu queria mostrar aqui pra vocês. Já tá no esquema. Funcionando, tudo bonitinho. Vocês viram aí que é sensacional. Beleza, galera? Eu já volto com o tutorial lá no programinha da Logitech. Valeu. Então, galera. Esse aqui é o programinha. Vou voltar aqui. Esse é o programinha da Logitech. Tá? Vou estar mostrando pra vocês. Vou estar deixando aí no primeiro comentário, tá? É só baixar aí. É um software original da Logitech, né? Porque assim, quando você coloca o... Instala o volante no PC, ele baixa um drivezinho bem mequetrefe. Fica uma coisa bem básica, né? Então esse programa, ele ajuda pra caramba, né? Ajuda bastante aos jogos encontrarem o volante e você fazer a configuração certa. Então, ele vai achar os equipamentos que você tiver da Logitech. Como eu tenho a câmera aqui também, né? Ele mostrou. Mas eu vou mexer no volante, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó. É bem sensível, tá? Deixei no zero aqui, mas eu dei uma mexidinha aí agora. Então eu coloquei 360, galera. 360 graus que é aqui, ó. Tá? Se você quiser colocar 900 também, você coloca. Ele vai ampliar. Só que eu recomendo pros jogos mais atuais. Um Fórmula 1... É... 2023, 2022... Sabe? Esses jogos mais atuais que precisa, né? Como o Toca Race Drive é um jogo mais antigo, e eu fui jogar nessas configurações, o volante ficou muito mole. Então eu coloquei em 360 e ficou muito bom. Mas aí vocês coloquem o que vocês acharem melhor, tá bom? Então façam os testes. A centralização da força da mola, eu coloquei 20, ficou legal. E eu apertei esse plugzinho aqui para jogos sem feedback de força. O Toca Race Drive, ele tem um pouquinho. Mas com isso ajudou bastante. Ficou bem rígido, ficou bem duro, assim, para você fazer as curvas. Bem firme, que eu não gosto de volante mole, não. Eu gosto de ficar firme, né? Para você estar ali na corrida, sentir a vibração ali da zebra, do chão e tudo mais. E a sensibilidade eu aumentei. Geralmente vem nos 50 aqui e eu aumentei. Só que aí você vai fazendo de acordo com o que você achar melhor, ó. Entendeu? Mexe aqui. Minimiza. Deixa o programinha aberto. Vai para o jogo. Arruma lá as configurações. Volta. Até você deixar uma configuração ideal, aí você salva aqui, ó. Igual eu salvei aqui, ó. Toca Race Driver 3, que é o padrão com 360, né? O de ângulo. Aí vamos supor que se eu tivesse aqui o Fórmula 1 2023, eu já ia montar um para o Fórmula 1 2023 em 900 graus, né? O ângulo. Então você vai de acordo com o jogo que você for jogando. E aqui os pedais, ó. Para você mexer, saber se está funcionando. Olha lá o freio. Acelerador. Né? Enfim. E aí você vai mexendo, galera. Tem muita coisa. Dá para você deixar os jogos salvos aqui. Ele tem conexões com OBS, com Stream Labs, ó. Tem muita coisa. Isso aqui eu não sei dizer para vocês, mas é só vocês pesquisarem aí na internet. Aqui é os comandos dele, né? Todinho. Tudo mais. O ideal para você colocar, né? Aqui é o macho para cima, o macho para baixo. Então tem bastante coisa, galera. Eu adorei esse sisteminha aqui. Então todos os jogos de corrida agora que eu for correr no PC, eu vou usar esse programinha. Beleza? Agora vamos lá para o jogo, que eu vou mostrar para vocês como que eu configurei no Toca Race Driver 3 para PC. Ok? O jogo que você tiver aí também, acredito que não vai ter muita dúvida. É só você entrar lá nas configurações de controle e ajustar o volante, porque agora o jogo vai enxergar o volante. Antes do programa, provavelmente ele não enxergar para você, mas agora ele enxerga. Beleza? Já volto aí. Então vamos lá, galera. Agora bora para o jogo lá para mostrar as configurações que eu fiz no volante. Tá bom? Então aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Meu B.S. está travando direto. Deixa eu ver se ele está gravando. Você vem aqui nas opções. Controle. Só vou mostrar para vocês, mas eu não vou salvar que o meu já está salvo, tá? Você aperta um botão qualquer aqui do volante. Aí, por exemplo, o brake, você vai apertar o brake. Acelerador? Acelerador. Streaming left, você vira para a esquerda. Streaming light, vira o volante para a direita. O freio de mão. Eu deixei aquele botão vermelho do volante, tá? Mas se você tiver o câmbio, aí você aperta o freio de mão. Boost. Eu pus o... O... Triângulo. Que eu acho que alguns carros vai ter o boost, né? Como se fosse um DRS, né? Change camera. Coloquei o R2. Look left, olhar para a esquerda. O L3. Look right, olhar para a direita. O R3. Look behind, olhar para trás. O X. Give it up. Gear up. Passar a marcha. O da direita, aqui a borboleta da direita. Gear down, a borboleta da esquerda. Clutch é a embreagem. Aí você aperta a embreagem. Pause. Eu pus o options. E... Steering mod, você vira o volante, ó. Aí vai para o Will. Aí você deixa aqui no Will. Tá? Então é bem legal, galera. Bem legal. E você dá o Enter e sai o Esc, né? Eu não vou salvar aqui, porque o meu já está salvo. Tá? E aí é isso. E aí aqui tem outras opções, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então voltando aqui, galera. O Profile, você monta o teu Profile. Põe teu nome lá. O áudio. Desculpa, a linguagem que você quer. A nacionalidade. Coisas que mais você vai descobrindo no jogo, tá? O Driven. Aqui você coloca o Stream Will, né? A linearidade eu coloquei 10 aqui. No Fórmula 1 eu coloco 20. Mas aí vai de acordo com o que você achar melhor. E a caixa de câmbio aqui é o manual, né? Que eu gosto do manual. E aqui eu deixei ok essas partes aqui. Mas eu não sei o que quer dizer. O Gravel Traps. Aqui eu acho que é uma ajuda na tração. E aqui as batidas, né? Acredito que seja isso. E... Os gráficos aqui eu coloquei o quilometragem. E deixei tudo ok aqui. Aqui é igual eu estou falando. Vocês colocam da maneira que vocês acharem melhor, galera. Beleza? E é isso. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês dos modos, né? Tanto que tem o Pro Carreira. Você vai habilitando. Tem os clássicos. O GD. Oval. Tem o Touring. Que é muito legal. Como se fosse a Stock Car, né? Tem várias opções, ó. E tem que ir desbloqueando. Tem corrida de caminhão. Corrida de Audi. Corrida de V8. DTM. Muito legal, galera. Muito legal. Aí tem as pistas de Adelaide aqui da Austrália. Sabe aquelas clássicas lá? Aquela cena... Acho que arrebentou, né? Na Austrália em 91, se não me engano. Off-Road, os Rally. Muito legal. Então vou estar trazendo aí para vocês várias séries aí no canal. Vai ficar legal para caramba, galera. Aqui você começa no kart, ó. Aí você vai para a Fórmula Ford, Fórmula 1000, Fórmula BMW. Se eu não me engano, eu acho que o Vettel ganhou esse campeonato aqui em 2004, né? Ele era piloto de testes lá. Se eu não me engano, ele ganhou esse campeonato aqui. Aí a Fórmula 3, que vários pilotos já ganharam, né? Para subir. Acho que o Montoya, uma pá de caras. Subiu depois desse daqui. Aí a BMW Williams F1. E a Williams F1 Team. Que aí o bicho pega aqui, né, galera? É a Fórmula 1 mesmo. Só que com os carros licenciados pelo jogo, né? Não são todos, né? E aqui, acho que se você completar todas as séries, deve ter alguma coisa aqui diferente. Não sei o que isso é. O que é, galera? TMS. E aqui o campeonato da Honda. Deve ser legal para caramba. Não sei se é para jogar online ou desbloquear os carros da Honda. Nem no Play 2 eu cheguei nessa parte aqui, para vocês verem, galera. Como era difícil. Esse jogo é bem difícil. Não vai achando que é fácil, não. É bem difícil. Se você colocar no fácil, você vacilar, você toma toco. Mas é legal para caramba, galera. Um puta jogaço. E aqui o World Tour. Você vai desde lá do kart. E o Clio vai subindo, galera. Vai desbloqueando, vai desbloqueando os carros. São aquelas séries lá que eu mostrei para vocês. Até o final. Então, é um jogaço, galera. Recomendo muito. Como eu disse para vocês, ele é tipo considerado top 10 dos melhores jogos de corrida do Play 2. Só que aqui é a versão do Play 3 e está um pouco mais remasterizado, igual vocês viram lá no começo do vídeo. Então, é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Se tiver ao meu alcance, respondo para vocês. E bora, bora jogar, bora se divertir. E eu vou estar trazendo a série desse jogo, cara, incrível. Esse jogo é incrível, galera. Para vocês aqui no canal. Beleza, galera? Nos vemos nos próximos vídeos e próximas lives. Falou, até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí O que é isso?